Fala corredores, tudo bem? Hoje é o review desse cara aqui, um dos tênis que desde que eu peguei para testar, é um dos mais esperados aqui no canal. Apresenta a vocês o Olímpicos Rio 6, o tênis oficial da Maratona do Rio 2018, beleza? Vamos lá então falar o que eu achei desse rapaz? Tá valendo mais um programa com a metragem? Hoje o Olímpicos Rio 6. E aí pessoal, a primeira coisa que eu quis dizer é, esse tênis eu sequestrei ele na feira da Maratona do Rio, eu passeando pelos estandes, cheguei no estande do Olímpicos, conversei com o Moisés, que é o gerente de produto da marca, aliás Moisés, muito obrigado hein? Falei com ele, cara, tamo na Maratona do Rio na meia, vou fazer as duas provas, me arruma o tênis aí, e aí ele me arrumou esse rapaz aqui, o Olímpicos Rio 6, que é o tênis oficial da Maratona do Rio 2018. Mas que, apesar de ser o tênis da Maratona, eu já vou te explicar qual é a utilização dele. Vamos por partes. Primeiro, é um tênis extremamente leve, bonito e confortável. O cabedal dele é um material diferenciado, é um tecido chamado Jacuar, e a tecnologia OxiBrett, tem rola língua, 1.0, pra deixar o tênis bem respirável, como vocês estão vendo aqui, e ele não tem nenhuma costura no cabedal. Ponto positivo, porque ele fica muito respirável e leve. Estão vendo aqui, na logo da Olímpicos, que é reflexivo, somente na parte de fora, na parte de dentro, não. Tem aqui a biqueira, aqui o furo extra, como vocês estão vendo, eu utilizo essa amarração, e, inclusive, ele tem um cadarço um pouco maior do que o normal, pra poder permitir essa amarração aqui mais justa, pro tênis ficar mais ajustado ao seu pé. Porque é um tênis pra performance, então ele tem que ficar o mais justo possível no seu pé. Pra não atrapalhar a sua corrida, onde vai ser exigido de mais tênis de performance, se você quer ir no seu limite, então ele quer ajudar ao máximo. Ele tem o contraforte, como vocês estão vendo aqui, é um contraforte macio, não tem uma placa estabilizadora aqui atrás, que não deixa o tênis mole, mas também não machuca no tornozelo, no calcanhar. Muito confortável. Esse colar dele, também, muito confortável. O acabamento do tênis é sensacional. Como vocês estão vendo, eu rodei mais de 100km com esse calçado, e ele tá intacto. Todo o tênis tá intacto. Usei ele na areia, fiz a meia maratona do Rio com ele. Não faça isso, por favor. Eu peguei o tênis na véspera e fui correr com ele na prova. O ideal é fazer alguns treinos com tênis novo antes, beleza? Mas eu tô acostumado. E até conversei com o Moisés, falei, não, deixa comigo que não vai atrapalhar a minha corrida. E foi uma surpresa espetacular. Sola e solado do calçado. Olha só, esse é um calçado com 100km rodados. Ele tem antiderrapante o solado dele. Ele tem essa placa estabilizadora. Ou seja, não deixa você virar. Porque ele é um tênis, ó, extremamente flexível. Como vocês estão vendo, é um tênis muito leve. É um tênis de performance. Então não pode deixar o seu pé virar muito. Então ele tem essa placa estabilizadora aqui, tá? O solado são duas placas de EVA que tem a tecnologia responsiva Elevate Pro que é o quê? Você pisa e ele te devolve a responsividade. Ou seja, amortece a sua corrida. Apesar de ser um tênis de performance, ele tem 8mm de drop. Aliás, é um diferencial do Olympus que ele vem escrito todos os tênis deles com a milimetragem de drop na lateral. Esse caso aqui, 8mm. Ah, mas naturalmente você vê aí tênis de 4, 5mm pra tênis de performance. Esse é um tênis alto? Não. 8mm de drop, ele é... Até se você for olhar, ele é bem baixo. Mas ele é muito confortável. Então, a Olympus acertou em cheio colocando um tênis não tão baixo como os concorrentes mas um tênis confortável e leve. Sensacional. Parabéns pra engenharia do Olympus. Como eu já disse, ele tem 8mm de drop e peso, em média, 240 gramas. Depende muito do tamanho do calçado. Ele é bonito, né? Eu vou colocar aí na imagem as variações de cores que tem tanto pra masculino quanto pra feminino. E aí, você vê qual que é o mais bonito. Alguns pontos positivos e negativos. Bem, eu senti aí alguns pontos negativos nele. que são o quê? Eu suro demais. Eu senti que ele encharcou um pouco. Eu queria ter testado na chuva, mas não teve chuva aqui no Rio e eu não queria ficar molhando o calçado pra poder correr, pra de repente não dar uma bolha. mas ele encharcou um pouco além do normal. Também no treino de areia, eu fiz um treino, era mais ou menos à noite, a maré tava um pouco alta, eu tive que passar em vários pontos onde a água tinha acabado de passar. Então, ele molhou por baixo e aí a meia ficou um pouco úmida. É um ponto de atenção. De repente, não vai acontecer com você, mas ficou alerta. Ele encharcou um pouco, ok? Então, é um ponto negativo. Agora, pontos positivos. Bonito, leve, confortável. Preço dele é R$249,99. Um tênis de performance por esse preço, pô, tá quase de graça, né? Mas, tem uma ressalva. Eu gostei demais do calçado, tá aprovadíssimo. Porém, o fato dele ser o tênis da Maratona do Rio, o tênis oficial da Maratona, ele não é candidato para correr provas longas. Pois é. Pra provas longas, a Olímpicos tem o Pride ou o Challenge, que são tênis aí, basicamente, com a mesma forma do Rio 6, só que um pouco mais encorpado. Vamos dizer assim, a grosso modo, são os rapazes um pouco mais fortes. E aí, eles têm, tanto um quanto o outro, um drop de 12 milímetros. Inclusive, um deles, eu não lembro qual, era o tênis do Spacer da Maratona do Rio. E aí, vem a incógnita. Esse tênis aqui, é pra performance. Então é, treino de tiro, treino intervalado, prova de 10K, pra você fazer a melhor prova da sua vida. ou, se você quiser fazer, você for um cara leve, ou voar uma corredora leve, dependendo do seu biotipo, ele é um tênis até 21K. Eu sou um cara pesado, corri de cara com ele, a meia do Rio, são 21K. Não senti muita coisa, mas era o primeiro contato que eu tive. Então, de repente, se eu voltar a fazer uma meia maratona com ele agora, depois de 100km rodados, eu não sei se ele vai ter algum tipo de problema. Fica aí um ponto de atenção pra eu dar uma olhada e falar com vocês depois, beleza? Mas ele não é pra provas longas, beleza? Ele é pra provas de média distância, provas curtas e de velocidade, certo? Respondido a pergunta de muita gente, muita gente falou comigo, e aí, quando vai sair o review? E aí, tá gostando do tênis? Gostei demais. Aprovado demais. Ó, uma grata surpresa, o Olímpicos Rio 6. Oficial da Maratona do Rio 2018. Muita gente, inclusive, me perguntou assim, esse tênis é bom mesmo? Eu não tinha oportunidade de testar o Rio 5 ou o Rio 4. Algumas pessoas me falaram que o tênis não era bom do ano passado, do ano retrasado. O que eu posso dizer é, conversei com o pessoal da Olímpicos, e eles me falaram que o tênis foi totalmente remodelado em relação aos anos anteriores. Então, deem um voto de confiança, porque o tênis realmente, ó, surpreendeu demais. Não deixa nada a desejar aos concorrentes deles, que eu já testei, inclusive. Beleza? Queria aproveitar, mais uma vez, agradecer ao Olímpicos pelo envio do calçado, ao Moisés, que é o gerente do Olímpicos, eu conversei com ele na feira da Maratona, trocamos a maior ideia. Tô esperando o Challenge e o Pride pra testar, hein? Manda aqui pra gente. Inclusive o feminino pra ser uma quilometragem testar e mostrar o feminino também, porque nós temos corredoras que assistem o nosso canal. Dado o recado, né? Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Finalmente saiu o review do Rio 6. É um tênis que eu realmente gostei. Não é jabá, não é... Não. Realmente eu gostei do calçado. Vou continuar utilizando meus trânsitos de velocidade, sempre intercalando com os testes que eu estiver fazendo de outros calçados. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que tá buscando um tênis de velocidade. Não quer gastar muito. Tênis de 250 reais é uma excelente opção. Tanto pra homem, quanto pra mulher. Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. programa quilometragem tudo junto pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos de calçados como esse ou outros materiais de corrida, tudo de corrida pra gente. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que é assim que nossos vídeos saírem, você é notificado e assiste sempre em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri